Sejam todos bem-vindos ao Radar Entrando no Ar ao vivo aqui pela TVE e também no www.tve.com.br. O programa de hoje traz uma reportagem sobre o músico da OSPA que produz bicicletas personalizadas de bambu. Também tem um papo sobre a sexta edição do projeto Roda de Zamba. E para começar, hoje a gente já recebe aqui o músico uruguaio Léo Sousa trazendo sua música ao vivo aqui no Radar. Tudo o que eu seré, eu se o devo a eles dois. Toda minha infância feliz, minha adolescência precoz, minha corta vida fugaz, eu se o devo a eles dois. A madrugada febril, a luna se levantou com a paciência de um té, com o remédio de amor. Amado de casa, senhor, seu corpo trabalhador, um templo espiritual e uma receta diária para enfrentar a vida. Mano forte, varonil, que nunca levantou, homem, bom, moço, viril, eu acho que a ele salí eu. A calma com a razão, desembocam em seu mar, o que não teve, nos deu, a seus filhos ensinou. A calma com a razão, desembocam em seu mar, eu nasci em Montevideo, eles buscaram nosso norte. Fomos a viver artigas, fomos a ribera, fomos a tacuarembo, fomos a las termas, a passear. O dogma e a razão se complementam sem par, uma pareja dispara na ruta do viver. Juntos lutaram de frente para sair adelante, canas cubrem com seu manto. As aventuras de antes, recuerdos de adolescentes, também os tempos presentes que já quedaram distantes. Eu nasci em Montevideo, eles buscaram nosso norte. Fomos a viver artigas, fomos a la frontera, fomos a tacuarembo, fomos a las termas, a passear. A vida que me trajo até aqui, é a minha deuda com eles dois. Nunca vou poder pagarles todo o que supieron darme. Por isso fiz esta canção, querendo retribuir, ou por menos dizer, que tudo o que há em mim, eu se o devo a eles dois. Todas as coisas que sou, todas as coisas que sei, tudo o que eu seré, eu se o devo a eles dois. Toda minha infância feliz, minha adolescência precoz, minha corta vida fugaz, eu se o devo a eles dois. Toda minha infância feliz, minha corta vida fugaz, eu se o devo a eles dois. Eu vou divulgar o seu trabalho e também convidar o pessoal para amanhã participar do Autoral Social Club, que vai rolar lá no 512, né? Exatamente. É isso. Léo, desde quando tu vem para esses pagos, a tua conexão daqui, acho que vem desde 2013, ontem a gente recebeu o Richard Serraria aqui, da Bataclan. Eu acho que a primeira vez que tu esteve por aqui, acho que foi no movimento que o Richard organizou, não foi? Exato, na Movida Triplatina. Movida Triplatina, era um... o que que era esse projeto? Era um projeto que tentava, e logrou por muitos anos, desde 2010, generar um corredor artístico de la canção entre as três cidades hermanas de Buenos Aires, Montevideo e Porto Alegre, levando autores de cá para lá e de lá para cá. E aí passaram, bueno, Dani López, Marcelo Latroa, Cebajantos, Falcão, como é o nome dele. Ah, legal. Foi uma coisa muito interessante. E, ao final, fiz parte também desse projeto. Foi a partir daí que tu teve contato com o Lico Silveira, que tá aqui também, depois a gente vai trocar uma ideia com o Lico. Aí começou tudo. É, aí começou tudo. Tá certo, tá certo. E amanhã, então, 8 horas, vai ter... Cara, vai ter um time de peso amanhã lá, né? Oi. Oi. Por que eu tô com amanhã? Hoje. Eu tô achando que hoje é segunda-feira, mas eu acho que é terça. O que tem amanhã, hein? O que tem amanhã? Amanhã não tem muita coisa, não. Então, hoje, a partir das 22 horas, vai ter o Liz Wagner, a Raquel Leão, o Nandico e Cabo Deco, a Joana Reais, o Léo Sosa e também a Expresso Livre, que teve aqui também essa semana, aqui em Porto Alegre. Aliás, na semana passada? Me ajudem. Na semana passada. Sexta-feira. Sexta-feira, é. Eu tô meio perdido nos dias, mas é isso aí, tá certo. E, Léo, me diz, o que que tá chegando por aí? Tu tá com trabalho autoral? Exato. Pra ser lançado? Exato. Eu tenho um disco para niños gravado em Uruguai. Depois, eu gravei um EP com Daniel Lopes, de produção artística. E agora estou gravando uma segunda parte desse projeto, que se chama É S'ahora. Sim. Richard Serra-Riere disse É S'ahora, é canção. Que tá bem também. Sim. E estou gravando aqui na zona sur, com Estenio Zanona, no Estudio Tung Studio. É um lindo lugar, um abraço para o amigo lá. E com um monte de amigos que estão acercando-se, Gabriel Romano, Lara Rosato, um amigo de Uruguai. É bem uma integração nessa onda regional, assim. Gravou também Joaquim Plada, Joaquim Maldonado. E sigam passando Diego Dourado, de Maranhão, que vive aqui há alguns anos, artista plástico e poeta. Tu tá morando aqui em Porto Alegre? Estou vivendo aqui há quase um ano e meio. Me vine para cá, me quede. Por que será, né? Por meu amor, por Súria. Um beço para você. Só podia ser, né? O Léo permanece aqui com a gente. Na sequência, ele faz mais um som. E agora tem o flautista da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, que também é artesão. O Klaus Volkmann faz bikes personalizadas de bambu no ateliê Art Bike Bambu. Vamos conferir agora a produção dele na matéria da Fernanda Fel. Klaus, em que momento que um músico começa a investir em outra arte, que é fazer bicicletas com bambus? Bom, eu sempre fui apaixonado pela natureza e eu tinha vontade de investir em outra arte também, além da música, né? Então, teve esse dia que encontrei uns bambus, assim, bonito, num sítio, de uma amiga minha. E aí eu peguei aqueles bambus e tal, fui juntando com outro e fiz a primeira bicicleta. E isso há oito anos atrás. Na época eu já ia de bicicleta para o trabalho. E um colega meu, ele comprou uma bicicleta feita na landa, muito especial, e eu queria uma, para mim também, só não queria comprar. E aí eu fiz com esses bambus. Como que é o desenvolvimento desse projeto? É, até chegar nessas obras de arte, que tem até rubis aqui, não sei o quê, né? Esmeraldas e tal. É o seguinte, é longo, começa no lominguante. O processo começa no lominguante, a gente vai, eu vou colher em passo fundo, aqui em Belém Velho, eu vou colher os bambus, bem cedinho da manhã, daí tu colhe, deixa um tempo ele lá no mato, depois tu vem, tu ferve ele no vapor e depois passa o fogo. Também todo um tratamento que termina com essa camadinha de resina que ele tem, por dentro e por fora tem essa resininha aqui. Então ele fica completamente protegido, né? Então daí tem as junções, que nesse caso elas são de fibra vegetal, de resina vegetal, não são tóxicas, né? Então em todo um... E resistência, né, Klaus, que é bem importante, porque ela, pessoas, até quantos quilos que podem usá-las, são instrumentos fortes para sustentar e dar toda a segurança que as pessoas precisam. Sim, elas são mais fortes que a bicicleta convencional. A ideia, a prioridade, por mais bonitas que elas sejam, interessantes, a prioridade é a resistência. Essa bicicleta, por exemplo, aqui eu atravessei ali de Cuba com ela, fui de Havana a Santiago, pelo caminho mais comprido lá e não tive problema, né? Quanto tempo para uma produção de uma bicicleta? Então, daí em todo isso, sem contar a parte da colheita, demora um mês para cada projeto ficar pronto. Que a gente pega as medidas da pessoa, bota num programa que chama Bike Card, bota lá, faz a bicicletinha do tamanho dela, do jeito que ela quer, a finalidade certa. E a gente imprime, posiciona o papel aqui no gabarito, posiciona as peças, tem que colar, tem que fazer o tratamento do bambu, vai longe. Então é um mês de trabalho para cada projeto personalizado. E para fazer essas bikes, o que a gente pode perceber aqui no teu estúdio é que não falta criatividade, né? Porque olhando esse bambu que a gente está aqui pertinho, a princípio que tu está me falando, ele vai se tornar uma bicicleta. É, acontece o seguinte, a gente olha a Shiva, né? Aquela bicicletinha ali, a gente pensa assim, ah, não tem como ficar mais louco que isso. Aí tu olha para esse bambu assim, ah, acho que dá, né? E qual que é o principal diferencial das bikes com bambu? Por que ter uma bike de bambu? Ah, interessante é o seguinte, né? Nós somos um corpo natural, feito de carne e osso. E o bambu é natural também, então existe uma simbiose melhor, assim, a gente combina mais. O que acontece? O bambu, ele vibra e absorve as vibrações da estrada, então é muito mais confortável andar na bicicleta de bambu. Além delas serem bonitas, e nós vamos concordar que a beleza é importante, além disso, elas têm uma história interessante por trás, né? Elas foram feitas à mão, então quem compra está patrocinando um mundo novo, um mundo mais feito à mão, um mundo menos produzido em série, né? Muito bacana esse projeto do Klaus Wolkmann, né? Arte Bike Bambu, né, pessoal? O pessoal da Cabaré do Verbo também criou um outro projeto muito bacana a partir de bike feita pelo Klaus Wolkmann. Olha as imagens aí, ó. É a Bambu Cicloteca, é um projeto de arte e educação que leva literatura para diferentes lugares da cidade, de forma a criar novos leitores. Olha aí algumas imagens, ó. Eles montaram uma biblioteca, basicamente, em cima de uma bicicleta feita de bambu. Olha só que baita ideia! Que legal, hein? Massa demais! Agora a gente vai seguir de som aqui com o Léo Sousa, que está recebendo o seu parceiro Lico Silveira. Depois do intervalo a gente vai bater mais um papo sobre o Autoral Social Club. Vamos de som? Vamos lá, então! Vamos lá, então! A água do rio deságua no mar A água do mar beijou o rio Cantando me ponho a chorar Teu olhar no meu desapareceu E sorriu para outro lugar Quem olha o céu sonhou voar Só quem ama sobe lá Cega no peito essa ilusão Melhor é tentar respirar Tanta saudade vem e vai Água do rio Deságua no mar Subir a tona e respirar E respirar Água do rio Baixou para o mar Agua do rio Agua do rio Agua do rio Besou o rio Cantando desemboco A chorar Tu mirada no mar Tu mirada en la mía desapareceu E sonrió para outro lugar Quem mira o céu sonhou voar Aquel que ama subirá Mira o rio Mira em peito essa ilusão Agua do rio Agua do rio Agua do rio Agua do rio Para o mar Agua do rio Agua do rio Agua do rio Agua do rio Baixou para o mar Agua do rio Sacar la cabeza e respirar Cantando me ponho a llorar Cantando desembocou a chorar E sua mirada em la mía desapareceu Léo Sousa, Lico Silveira E aí, Lico, essa parceria nasceu aqui ou nasceu no Uruguai? Essa parceria nasceu aqui por conta do Autoral Social Club, né? Sim, que vai estar acontecendo hoje lá no 512, né? Nos conhecemos através do Autoral Antes até um pouco, né? Porque eu tinha o quarto Autoral que eu organizava ali no Café Tuiti E o Léo apareceu uma noite lá com a Súria E aí dá pra tocar e é tudo nosso Música Autoral toca, entendeu? Legal É mais ou menos por aí E acho bem legal isso, sabe? Tu não conhecer as pessoas E até a parada do Léo ser uruguaio também Morar um tempo já em Porto Alegre Eu nunca tinha me encontrado com ele Mesmo ele sendo amigo do Richard também, que eu conheço Sim E aí já aconteceu de a gente ter uma parceria E é muito bonito isso, né? E já nasceu música A música tem que ser compartilhada, né? Com certeza A arte é... O intuito da arte é esse, né? Compartilhar a alegria Com certeza Reforça o convite pra gente, então Hoje? Hoje, a partir das 21 horas ali no... No espaço cultural 512 João Alfredo 512, Autoral Social Club Várias atrações Inclusive lá o Sousa O novo 512 O novo 512 está muito bonito, né? Não só para o público, os clientes, os fregueses Para os músicos também ganhamos um bom escenário Muito lindo, muito cómodo E um toque melhor assim Sim, toda vida Que legal Depois do bloco tem outra participação aqui Né, Léo? Tem outra participação O Lico fica por aqui Lico, muito obrigado pela tua presença Ok, muito obrigado, Sassá, pelo espaço Valeu, valeu Está sempre aqui disponível Valeu Depois do break tem mais Léo Sousa E eu bato um papo também com o pessoal da Roda de Zamba Fica aí que o Radar já está de volta Estamos de volta ao vivo com o Radar aqui pela TV E também no www.tve.com.br Participa com a gente nas nossas redes No Facebook É só botar lá facebook.com.br E eu estou recebendo aqui a presença do Anderson Moreira E também do Ronaldo Schaeffer Rapaziada que está organizando a sexta edição do projeto Roda de Zamba Né, um projeto que tem um incentivo cultural do governo do estado Acredito eu Ou da prefeitura Não Não, ainda não Não é incentivo Estamos atrás, estamos atrás É na raça, né? É na raça Eu pensei que vocês tinham um incentivo de algum lugar Mas na realidade quem incentiva são vocês mesmos É, nós estamos atrás Estamos incentivando o outro Na verdade o projeto começa a partir de uma ideia da banda Zamba Bem e Thiago Vasques Que é um técnico de audiovisual Legal A gente identificou uma carência na cena Nós somos uma banda que tem origem boêmia Mas a gente queria expandir esse horizonte Atingir outros públicos Então a ideia foi de que? Ocupar o Parque Marinha do Brasil E a Vila Cruzeiro Porque aí a gente conseguiria, enfim, atingir a bastante gente E proporcionar também cultura pra essas pessoas E ter o prazer e satisfação de estar tocando as nossas músicas próprias Com o tempo a gente foi chamando parceiros O grupo tinha uma baita entrada E tem, né? Uma baita entrada entre toda aquela cena cultural que movimenta Que em Porto Alegre é pequena Sim Que é aquela cena mais da boêmia E queria acessar, começar a acessar a luz do dia As famílias e tal Que em Porto Alegre essa síntese faz falta, né? Com certeza E a proposta fez uma síntese muito boa De chegar a ter 5 mil pessoas no Marinha Nossa, a gente tá vendo ali algumas imagens Essa foi das anteriores que rolaram Sim, edições anteriores Ó o professor de Onísio, produto nacional Passou por lá, passou por lá Os Sugos ali, vi também a rapaziada Também, tá todo mundo unido, né? Que legal Movimentando esse projeto E nessa sexta edição, então, vai ter a grande aniversariante do dia Que é a Chimahuts Debutando a banda Chimahuts, né? Debutando 15 anos de Chimahuts É importante registrar que a Chimahuts não só é uma atração Mas também é uma banda que apoia esse projeto E é uma banda que nasceu no Marinha, né, cara? A origem dela foi ali na pista, né? A Chimahuts, ela é a própria síntese do espírito Que é essa coisa do próprio Roda, sabe? Do espírito do skate, da cultura em Porto Alegre Da boemia que circula Do próprio reggae Do próprio reggae, né? Essa coisa que em Porto Alegre, se tu for ver Nos últimos tempos, aí tem perdido espaço, né? Tem, tem perdido Porto Alegre tem tido um recuo na cultura E eu acho que o Roda de Zambra é justamente Uma resposta a essa necessidade Quase que nasceu autônomo ainda E esse ano com a falta da Ipanema FM também, né, cara? E faz muita falta, né? Faz muita falta pra todo mundo, infelizmente Isso sensibiliza ainda mais o cenário, né? Isso, tu sabe que nós somos um grupão enorme, sabe? Que organiza o Roda É um monte de gente É muita gente Sim E é bem no espírito e tal E o lance da Ipanema impactou todo mundo, né, cara? Sim, sim A falta de espaço pra cultura em Porto Alegre tem impactado E como essa ocupação do espaço público Vocês têm um suporte da prefeitura? O pessoal auxilia? Como é que funciona isso? Com as entidades que estão envolvidas, assim? O pessoal compra a ideia de vocês mesmo? Na verdade, nós temos algumas entidades, sim Que cumpram essa ideia Mas o incentivo público, isso nós ainda não temos Por outro lado, a gente tem conseguido se virar e levar esse projeto adiante Nós temos aí a ajuda do Instituto Cultural Pagre de Josimo Nós contamos também com o apoio do Casa de Praia Bar Legal, casinha Nós temos, como eu já havia dito Você conhece já? Perguntador Já passei por ali Se tu for ver, essas entidades, eles não só apoiam Mas isso demonstra que são alguns pequenos empresários E ativistas em Porto Alegre Que tem uma visão progressista sobre o que deve ser cultura Por isso são poucos E nós estamos aqui hoje justamente procurando novos apoiadores Legal A gente queria deixar esse convite registrado Empresas, enfim Pessoas que tem essa preocupação, assim como a gente está tendo De poder levar nosso som autoral Mas também de poder proporcionar essa interação com o público Que essas pessoas venham até nós, nos procurem De repente para auxiliar em poucas coisas Sacos de lixo para não ficar sujo o parque Qualquer ajuda é bem-vindo É bem-vindo que tu vê que Porto Alegre tem espaço para promover cultura E promover empresas que estejam dispostas a se ligar a esse tipo de projeto Sim, e tem conteúdo, tem pessoas que... Tem conteúdo Então nós, olha, sinceramente apostamos muito nesse projeto Legal Muita gente envolvida E ele tem uma coisa de futuro aí que poucos estão vendo Então a gente está chamando o pessoal aí que quiser entrar em contato com nós Por favor Vai ser uma coisa muito boa E convidar a galera Então duas coisas, faz o convite e já chama o pessoal aí Ali, naquela ali Com gentileza, pessoal Ou nessa aqui, nessa aqui Nessa aqui, agora de forma formalmente Vou formalizar e vou dar o serviço agora de domingo Dia 28, no Parque Marinha do Brasil A partir das 15 horas O evento contará com as presenças da banda Zamba Bem Cara Black Família Sarará Porla Kali E a nossa debutante, né? Participação aí muito especial É muito importante para a gente estar recebendo essa festa Essa comemoração lá Banda Chimahuts, 15 anos E os contatos Compareçam Por favor, nós temos aí nossas redes sociais Um canal no YouTube Canal Zamba Vocês vão lá, acessam, conhecem os projetos Porque além do projeto Nós temos também uma cobertura audiovisual Legal, legal Que a galera pode acessar E temos também a fanpage da banda Projeto Roda de Zamba Compareça Quem quiser se ligar a este projeto De forma a ser um apoiador Ou quiser conhecer melhor Acesse esses canais de interlocução Nós estamos muito dispostos a abrir diálogo e tal E nós avaliamos que todo mundo tem como sair ganhando nesse projeto Legal E é o seguinte No meio desse frio aí Dá para esquentar o couro lá Vendo Chimahuts tocar Ah, tem certeza Tomar o chimarrão E um quentão, quem sabe Não, é importante essa lembrança Porque nessa edição Nós vamos estar recolhendo agasalhos A entrada é gratuita Mas quem se sentir a vontade De poder levar um agasalho Um moletomzinho O que tiver Disponível lá Porque depois nós vamos repassar isso A algumas entidades que necessitam Legal Leva a família Leva a criançada Porque além do processo educativo Em cultura e tal Também é diversão total Assim, é muito interessante participar Legal Muito obrigado então Anderson Moreira Também o Ronaldo Scherzer Agradecemos, cara Pelo espaço O espaço está sempre aí Vamos fazer o seguinte Vamos inverter as coisas aqui, tá? Vamos escutar uma com o Léo Que está recebendo ali o Danilo Seu grande parceiro Sonzeira aí Pode ser? Pô, olha aqui Muito bom Vamos escutar uma com o Léo E depois na sequência A gente segue com a programação aqui Pode ser? Derrubei a galera lá do Switch Mas vamos lá Léo Sousa Ao vivo aqui no Radar Se tivéssemos sabido que estava A gente de Zamba A gente de Zamba Vamos tocar também Vai dar Ladaia 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 De cinco em cinco minutos Ladaia 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 De cinco em cinco minutos Ladaia Não pedala, moleque Deixa a vida passar Tem muito troco errado Não dá pra disfarçar Nesse mundinho redondo Dentro do parque da vida Fico sempre de olho Não sei a cabeça aqui Tem piolho Ladaia Ladaia De cinco em cinco minutos Ladaia Como é que é, Danilo? Ladaia Oh, Ladaia De cinco em cinco minutos Ladaia Tem que cuidar do teu trampo Pra quem tiver preconceito Não há melhor remédio Que uma pitada de respeito Só preciso de uma chance Pra mim, safada Ladaia Se quero trocar o sapato Vou pra onde tá o pulo do gato Ladaia 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 De cinco em cinco minutos Ladaia Ladaia Oh, Ladaia Oh, Ladaia Ladaia De cinco em cinco minutos Ladaia E diz assim Ladaia 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 De cinco em cinco minutos Ladaia Tá sem o microfone, mas ele fala aqui e vai sair, ó. Eu sou pernambucano natural de Recife. Vixe Maria. Vixe Maria, passando frio aqui, bichinho. Bem muito. Bem muito. Quanto camiseta pra tocar? Mas tu mora aqui ou tu mora lá no Recife? Eu moro aqui já há um... Porto Alegre é um ano e meio já, né? Aham. No Rio Grande do Sul eu tô há cinco anos. Vim morar em São Leopoldo primeiro, depois fui morar em Gramado. Agora eu tô em Porto Alegre há um ano e meio. Legal, legal. Seja bem-vindo aí, então. Obrigado, obrigado. Valeu. Leo, também seja bem-vindo. Muchas gracias. Queremos mandar um saludo e que se mejore pronto um colaborador desta canção, que é La Daia, que é Cicero Almeida, que está um pouquinho duenche. E queremos que se mejore rápido para seguir trabalhando com nós em um projeto que estamos fazendo com Danilo e outros músicos e artistas para a Secretaria de Salud, que se chama E se essa rua fosse minha, dá para buscar em internet também. Así que um saludo para ele, um saludo para todos os do equipo. e nos esperamos esta noite. Hoje, lá no... Oi. 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 Oi lá no Espaço 512, ali na João Alfredo, Social, Autoral, Social Club. Autoral, Social Club. Aski. É, isso aí. Obrigado. A Dara vai ficando por aqui. Hoje não dá tempo para mais nada. Amanhã a gente vai lançar em primeira mão o clipe da Fantomatics, que hoje não deu tempo, mas amanhã, 6 da tarde, a gente está aqui de volta. E hoje a nossa reprise, excepcionalmente, às 2 da manhã. A Dara está de volta amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho